Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento com o tema medo de falar em público. Conhece alguém que tem esse medo? Já deixa aqui nos comentários, hashtag eu conheço. Medo de falar em público em si não é o medo de falar em público. Ah, não entendi mais nada. O medo de falar em público não é o medo de falar em público? Calma. Medo de falar em público, na verdade, ele existe e é considerado o maior medo da humanidade porque as pessoas têm medo de ser rejeitadas. Ninguém quer ser rejeitado. Ninguém. E ser rejeitado é sim o maior medo da humanidade. Por isso, inclusive, muitas pessoas têm dificuldades nos seus relacionamentos afetivos. Mas isso é tema de um outro episódio. Se quiser que eu fale de relacionamento afetivo, deixa aqui nos comentários que eu volto para falar. Fato é que uma pessoa que tem medo de falar em público, ela perde oportunidade profissional e ela perde na sua autoestima. Sabe quando a pessoa vai ficando com a autoestima mirradinha? Pois é. Porque para você superar o medo, muitas vezes, o que está hoje te incomodando tem uma razão, tem uma origem lá atrás no seu passado. Pode estar ligado a algum trauma que você vivenciou. E aí é que entram esses quatro passos. E o primeiro é você parar de querer enfrentar o medo sozinho e pedir ajuda. Você não precisa enfrentar o medo sozinho. Você pode conseguir? Claro que pode. Você pode superar? Claro que pode. Mas se você tiver ajuda de alguém, fica muito mais fácil. O passo número dois é, ao buscar essa ajuda, você buscar alguém que tenha embasamento para lidar com isso. Não é qualquer profissional que pode te ajudar a superar medos e traumas que estão ligados ao seu passado. É importante, sim, você buscar um profissional que tenha uma formação específica para lidar com isso. Terceiro ponto importante é, ao buscar esse profissional, beleza, Gi, vou buscar ajuda, ele tem uma formação, ele é psicólogo, ok. Você tem que saber, terceiro aspecto, é se essa pessoa já atendeu outros com essa mesma queixa, com esse mesmo problema, com essa mesma dificuldade. Porque não adianta a pessoa nunca ter feito isso na vida. Você precisa saber, esse profissional já atendeu outros casos semelhantes? Teve resultado? Sim? Ok. Não? Melhor você procurar outro. O quarto passo é justamente esse para te ajudar a entrar em ação. Se você ficar só olhando aquilo que você não é bom, só aquilo que você não consegue, isso vai minar suas energias. Você precisa descobrir quais são as suas forças. É igual carro. Carro para andar precisa ter combustível. Se você não tiver combustível, o carro não vai sair do lugar. Nem se for para dar carona para alguém. Você precisa ter combustível. Como é que você faz isso? Reconheça as suas forças. Quais são as suas forças? Quais são as suas qualidades? Para você superar qualquer desafio, você vai ter que usar as suas forças. Quais são? E eu já vou fazer uma pausa, se esse conteúdo estiver contribuindo, já deixa aqui nos comentários, hashtag contribuindo. E lembre-se de compartilhar para que esse conteúdo atinja mais e mais e mais pessoas. Para que esse canal gratuito de desenvolvimento possa ajudar outras pessoas também. A sua participação em compartilhar é muito importante.